Maiane, saque bem fundo, Priscila, põe pro jogo a Ana Cristina, ataque, fica no bloco da Ana Beatriz Abia, põe pra baixo a Natália veio pra cima da central do Osasco e ela põe pra baixo, fofão, 7x6 não foi uma boa escolha, né? eu trago esse monte de caderno aqui, tá aí a Kika saque em diagonal, saque bem aberto, a bola ficou difícil bom ataque Vilvert salvou lá Jaqueline, tá em jogo, que defesa sensacional, Osasco deixa em jogo ataque do Pinheiros, Iael pro meio, Vilvert, salvou Thay vem ela mesmo pro ataque, só passa de toque Iael, joga no fundo o quadra, Thaynara salvou, não, é ponto do Pinheiros 24x23 primeiro set bem diferente, foi 25x16 pro Osasco, segundo set mais equilibrado Maiara saca, saca pra fora e assim como no primeiro set, também com o Meru de saque o segundo set é encerrado 25x23, Osasco 2x0 tá na frente, Osasco, São Cristóvão, saúde, fofão está com a Maiara Abasso saque reto em cima da Jaque, Roberta chama Jaqueline ataque de diagonal, linda defesa da Letícia Natália passou pro fundo, Bright salvou, Roberta de novo com a Jaque vem pra bola, fica no bloqueio de novo Gabi Martins com dois blocos faz o Pinheiros chegar ao 25º ponto e o Pinheiros vence o seu primeiro set na partida 25x21 Iael, 10x9 Thay, acabou espanando ali, quinando o passe ela vem pro ataque e bloqueia, eu tava atento ali, a Jaqueline conseguiu salvar Iael bota em jogo Letícia levantando de manchete pra Kimberly desce o braço, Roberta, Thay, joga no fundo o quadra contra-ataque, Pinheiros, Basso, passa pelo bloqueio na N, salvou com os pés sensacional, Thaynara, Letícia pega olha o Rally, Basso desvio no bloqueio, é ponto do Pinheiros ou desvio no bloqueio, toque na rede, eu vejo ali o Atro de baixo conversando com a Roberta olha a defesa da Letícia, e o levantamento da Iael onde estava a Iael, Basso, toca a bola, passa pelo bloqueio ponto do Esporte Clube Pinheiros sensacional o Rally Fofão tinha defendido também o Pinheiros em 2005 saque em cima da Bright, Roberta pra meia bela bola da Maiane confiar no bloqueio lá vem a Natália, e o bloqueio tá bem sacou no fundo em cima da Thay a bola vem pra Thandara, Thandara será que volta? Ana Cristina salva pode fechar o jogo Osasco olha no contra-ataque, Bright Roberta na ponta, Thandara fecha o jogo Osasco Osasco, São Cristóvão saúde, 3x2 com 15 13 do Thaybreak a bola veio duas vezes pra Thandara primeiro com o bloqueio chegando mas o fundo, o quadra salvando e depois ela solta a bomba cai vibrando ali, solta o grito a Thandara, ponto do Osasco 15º, 3x2 foi no Thaybreak foi uma grande noite de vôleibol no ginásio Henrique Filaboi no Esporte Clube Pinheiros 3x2, Fofão, deu Osasco 1x2, f ofém o Ocasco Obrigado.